Gêner Neves Gosto muito, Gêner, muito, muito, muito O cara do chapéu aí está... Ah, o cara do chapéu é sensacional Mas eu acho que houve um pecado aí Eu acho que agora tem muito teto na foto Eu teria diminuído um pouco o teto E valorizando mais a entrada de luz da porta e arco O cara do chapéu está sensacional A luz do banco, genial Você tem a perspicácia da composição Da hora certinha, do momento Do pequeno detalhe Você é uma pessoa muito observadora O preto e branco está maravilhoso Tanto o primeiro quanto o segundo São dois pretos e brancos totalmente distintos Mas os dois muito bem aplicados Eu só acho que tem um pouco de excesso de teto Na questão dessa porta ovalada De resto, muitíssimo bom Raquel Eu adoro essa foto também Tanto quanto a outra E gosto muito dessas micro narrativas muito sutis que acontecem aí Do fato do chapéu estar saltando com esse tratamento em preto e branco Sem eu entender quem está debaixo daquele chapéu Da mesma maneira que eu vejo vestígios de quem é essa pessoa à esquerda Sem conseguir ver a feição dela Então são fotos muito bonitas Muito dentro da linha mais clássica dessa fotografia Bressoniana, de novo, que eu acho que faz a cabeça do Genê E me pergunto na foto da direita também Se não cabia uma tentativa de uma fotografia horizontal, talvez Teria que se distanciar um pouco mais Para não cortar o topo da foto Mas sempre provocando vocês Porque eu acho que Às vezes eu acho que a gente está Com esse vício da linguagem vertical No caso do celular Eu falei bastante sobre isso No encontro passado Então só trazendo provocações mesmo Obrigado, querido Parabéns Ana Rita Abstrato Foi Ana Rita quem fez a flor Foi? Foi Tá Abstrato é a tua praia É mais ou menos isso Que a gente estava falando Nessa foto da folha É criar uma imagem Abstrata E onde a partir daí Eu vou imaginar o que eu bem entender Nessa sua segunda imagem Parece uma dança de luzes Não sei o que que vem a ser Não importa Mas pra mim Isso é uma dança De luz Como se fosse um light paint E é muito legal É um trabalho gráfico É um trabalho que a gente não tem muita precisão Do que vai acontecer Mas está bem resolvido ali As distâncias estão legais A parte superior Com essa linha vermelha Está bem centralizada até Por sinal Enfim É um trabalho bacana Agora pega essas duas imagens Corta essa folha Coloca ela junta Que você vai ver que há Uma abstração Também acontecendo aí E de repente É a sua praia E você ainda não tinha percebido Isso acontecendo no seu trabalho De resto Muito legal Bacana E obrigado Por ter participado aqui Raquel Falou tudo Eu sinto falta ainda De algum tratamento Que traga um pouquinho mais De contraste Na fotografia da direita E eu acho que é isso Explorando e desenvolvendo Uma linguagem Já é muito Um dos grandes desafios Que o fotógrafo tem É compreender O que ele quer fazer O que ele gosta E eu acho que isso já está A gente já tem vários vestígios Do que a Ana Do caminho que a Ana Quer trilhar Então acho que é isso Obrigado Nick Barbosa Acho que o Nick É o da cozinha Está na cara Nick é a mesma pegada É uma coisa fílmica É um filme Que está rolando aí Eu acho que é um filme Meio de terror Meio Meio Se ela vai acontecer Alguma coisa Não muito legal Eu sei que a Raquel Vai reclamar Da parte esquerda Da fotografia Porque se ela não reclamar Eu vou reclamar Não tem que estar ali Porcaria Numa disso A história é Essa criança Essa coisa Totalmente Embaçada Na frente Estou tentando ler O que está no painel Mas não estou conseguindo ler Enfim É muito legal Essa fotografia Eu realmente Dava um jeito No tratamento De tirar Essa informação Da esquerda Que tem ali Não sei se você manja De light Ou de photoshop Mas traz Esses brilhos Todos Para a esquerda Para deixar só Essa pessoa Que está ali E de preferência Novamente Baixa luz A foto Subexposta Tentar trazer Um pouquinho A mão dela Trazer só um pouquinho Mais A mão Dessa menina Dessa pessoa Que está ali E a foto É cabulosérrima E eu Tenho a sensação De que Algo Vai acontecer Muito em breve Raquel Ele é o cara Das narrativas Realmente Parecem Frames De Cinema Parecem Estilos De cinema Se não forem Se é que não são Mas eu gosto Muito do jeito Que ele Faz o tratamento E as cores Eu acho que Super bem resolvido E que conecta As duas imagens Fiquei muito curiosa Para ver mais fotos Do Nick Gosto demais Dessa fotografia Da direita Gosto mais dela Do que da outra Até Eu acho que São as tais As micro narrativas Presentes E esse suspense Todo no ar São muito bons O brilho Eu adoro fotografar Na chuva Em dia de chuva Eu fiz um ensaio Uma vez Só em Lisboa Chuvosa Por dentro do Eu estava dentro Daquele bondinho Com a minha mãe E a minha avó Lotado Não dava para enxergar Nada Porque É isso A graça do bondinho Era fazer O elétrico O elétrico Mas estou falando Com brasileiros É bondinho A graça do bondinho Era fazer Um passeio Por um pedaço Da cidade E elas não conseguiam Enxergar nada Então comecei A fotografar Aí pela janela Totalmente embaçada E eu acho Essa estética Bem interessante Valeu Obrigado A Juliana Perguntou O arroba Do Nick Pessoal está curioso Para ver mais fotos dele Não tem aí? Ah pronto Juliana Nick Barbosa Anônima Novamente É o registro De algo Que está acontecendo Eu acho que O seu foco Foi essa Uma coisa Que está iluminada Não sei exatamente O que que vem É isso Que está iluminada Mas é isso Raquel Dá um corte Por favor Só nessa Nessa peça Que está sendo iluminada Aí Porque a foto É essa Aquelas duas pessoas Que estão Entrando ali No restaurante Nesse espaço Não fazem parte Da sua fotografia A parte inferior Da foto Também Não está fazendo Muita parte Da sua fotografia É importante Que a gente Novamente A fotografia Acontece Na nossa cabeça Ela não acontece Na câmera fotográfica É O nosso repertório Magético A nossa cultura Visual As nossas referências As nossas memórias Tudo isso Entra Na escolha Do que eu vou fotografar E de como Eu vou fotografar A partir do momento Que você Prestar uma atenção Nessa referência Nas suas referências Nos seus referentes No que Aquilo significa Para você O seu trabalho Começa A se desenvolver De uma forma Com mais maturidade Com mais precisão Raquel Por favor O retângulo Ainda está Na noslagem Raquel Eu acho que você Já trouxe Todo o comentário Relevante Humberto Eu acho que A foto Das pessoas Andando Poderia ser Uma foto Interessante Até Mas aí São duas Narrativas Diferentes Nessa mesma imagem E eu acho que Falta Um certo cuidado Do Da Anônimo De fazer A composição Com atenção Ao que está Acontecendo Na fotografia Como um todo Então Ao comportamento Das linhas E da composição Geral Então Eu sinto Que O principal Que ela tem Que estudar Que essa pessoa Tem que estudar É realmente Geometria Eu acho que Ajudaria bastante Já para Desenvolver Um caminho Obrigado Carmen Brasília Goiânia Está tudo Ali Nas Demediações A foto Está O jogo De cor É interessante Carmen A caminhonete É interessante Tem aquela Santa Que está ali Atrás Que é Uma E aí Talvez É em More História História Da foto É a relação Da santa Protegendo A pessoa Que está Entrando No carro A santa Está de azul O cara Está de azul A santa Tem uma coroa O cara Tem um chapéu E tem ali Uma cor Terrosa Que dá um Contraste Muito legal A sua imagem A sua imagem Então Reduzir Essa informação Para ter Bem mais Bem mais Se houve Se houve Um desenvolvimento Ou não Dessa cena Eu acho Que seria Muito interessante Ver essa cena Sobre vários Pontos de vista Desenvolvidos A partir De uma fotografia Documental Que mostrasse A santa Ali Como protagonista Depois Detalhes Só do chapéu É uma história Muito brasileira Essa história Que a gente tem Aí Na direita Então eu achei Interessante Obrigado Carmem Obrigado Raquel Célia Pereira Vamos ver Outra Célia Já acho Mais legal Essa aqui Eu acho Que aqui Você tem Atuou Mais Com a mão Escondendo O sol Aqui tem Você Tendo Representada De uma forma Muito mais Intensa Muito mais Inteira Inclusive O esfumaçado Do final Da foto Eu não sei Se isso aí É algum processo Artesanal De fotografia Como Um cianótipo Com algum Banho Ferrugem Enfim Não sei Mas eu acho Que aí Você tem Você está contando Uma história Mais interessante Mais legal Você se projeta Mais na imagem Eu acho Que isso é muito Importante Que a gente Estava falando Sempre aqui É importante Que a gente Se coloque Na nossa Fotografia Que a gente Tente mostrar Para a gente A nossa Projeção Sobre o próprio Mundo Que a gente Vive Sobre o próprio Momento Que a gente Vive É isso aí Parabéns Siga por aí Um trabalho Mais autoral Mais exposto Mais dedicado Mais dedicado Raquel Essa cena É uma cena Apocalíptica Eu acho Que Brasília Não sei Se ela é De Brasília Mas eu acho Que Brasília E grande Parte do Brasil Viveram cenas Realmente apocalípticas Com as queimadas Recentemente Tudo que eu vi De imagem Era assustador A cidade Estava Debaixo De fumaça Então Tem muito a ver Com os tempos Que a gente Está vivendo E acho Muito interessante Fiquei com vontade De ver mais Não sei se é Uma imagem Única Mas se fosse Parte de uma Narrativa Eu ia ficar Curiosa Para ver mais Muito boa Tem um prédio Ali atrás Que eu acho Interessante Tem essa Coisa do sol Me lembra Bastante Quando aqui Em Portugal Tem a Areia Do Saara No céu E aí Recomendo que a gente Fique com todas As portas fechadas Janelas fechadas E o sol Fica assim Meio esquisito Dá para olhar Para o sol E ele está Com essa névoa Em volta Eu gostei Obrigado Célia Nossa querida Juliana Juliana Deixa eu fazer Uma pergunta Eu não sei Se você ainda Está por aí Eu tenho A posição Do botão Do lado Esquerdo Me parece Bem centralizada No olho E o botão Do lado direito Está no nariz Não está No olho Essa foi A ideia Da 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 produção Da foto É isso mesmo Essa é uma dúvida Que eu tenho De resto Acho a foto Bem forte Essa boca Cheia de Pérolas E dentes É muito significativa Parece Parece que é um trabalho Relacionado A antropofagia Não sei Isso aí É É uma coisa Que a Juliana Pode nos falar Né Se tem alguma Relação Com a antropofagia Mas É essa questão Se a história Do botão Era para ter Ficado no olho Ou era para ter Ficado Onde ele está Agora Setuado É isso Raquel E a Juliana Se puder Responde Pelo chat Z Pode falar Ao vivo Também Não tem nenhum Problema Eu li aqui A resposta Da Juliana Ela falou Que sim Que a intenção Era colocar Esses olhos Mais próximos Mesmo Que eles foram Costurados Bem grudadinhos E eu adoro Essa foto Acho ela Muito provocativa A língua geográfica Que ela tem E Essas pérolas Que se confundem Com dentes É um monstro Assustador E ao mesmo tempo Uma foto Muito interessante E a textura Analógica Não sei se é Analógica De verdade Mas é uma textura Super bonita Da imagem E não tem problema Juliana Não ser analógica De verdade Uma textura Bonita Acho que está valendo Me remeteu A esse universo Analógico Até pelo tipo De jogo De luz e sombra Cores Que você tem Acontecendo aí Adoro que tem Textura na pele Também Eu gosto muito Dessa foto Eu acho que é um Retrato Que é muito Provocativo Super interessante A estética Do grotesco É super interessante É super legal Tati Não sei se você conhece O trabalho Do Wittgen É um fotógrafo Americano Para quem tiver interesse Wittgen W-I-T-T-K-I-N Se não me engano É isso Wittgen O Google Corrige A estética Do grotesco É algo Que é muito interessante Muito relevante Na fotografia Quer comentar alguma coisa Juliana Eu ia explicar Um pouquinho Essa foto faz parte De uma série Que eu fiz Eu que construí Todas essas máscaras E Na verdade Não fala Sobre antropofagia Mas fala Sobre Neurodiversidade Um pouco sobre Neurodiversidade Mas sobre As máscaras Que a gente Usa Para a gente Caber dentro Dos espaços E sermos aceitos Dentro de uma Normalidade Então assim A máscara Por mais que a gente Coloque para parecer Normal Entre aspas Ela ainda Assim Causa estranheza Mas mais ou menos Por essa linha Para ser Bem resumida É isso Eu acho que o olho Ficou assim Desse jeito Porque Como eu estou de lado Quando ela está de frente Quando eu estou de frente Parece mais Fica bem juntinho o olho Como eu fiquei de lado Acho que É perspectiva Legal Parabéns Obrigada Está aí Juliana Dias Fotos Se eu não interesse Dá uma olhadinha No Instagram dela Provavelmente Tenho várias Outras imagens Parecidas com elas Obrigado Querida Estamos já acabando As apresentações A Adriana Pedra Foi romântica Com aquela coisa Do concreto E a natureza O caminho Duro Que pode ser De flores Nossos caminhos Podem ser É uma Voeta Acredita Nos caminhos Estamos seguindo Por aí Estão floridos Todo esse caminho Apesar da seca Eu gosto muito mais Da primeira foto A foto da esquerda Sem nenhuma dúvida Eu acho que ali É uma construção Muito maior Do que essa imagem Que foi chapada De cima para baixo A luz está chapada Não há muito relevo A diferença que a gente tem Dessas duas imagens De uma lado A outra É gritante Da esquerda Eu tenho luz Eu tenho textura Eu tenho perspectiva Nada da direita Eu me falto A luz Porque está Uma luz chapada O enquadramento Está chapado Não há perspectiva Eu fico Adriana Com a foto Da esquerda Com toda Sem nenhuma dúvida Raquel Também fico Com a foto Da esquerda Sem nenhuma dúvida Muito mais potente E sigo Perguntando Para vocês Se vocês Não estão Com o vício De linguagem Da fotografia Vertical Porque eu acho Que as duas Poderiam ser interessantes Também na horizontal Então Não é Para ser chata Mas é só Para que a gente Fotografe Tendo consciência Do que faz Porque eu vi Esse vício No meu próprio trabalho Eu acho Que é legal A gente Sempre ficar atento Obrigado Raquel Obrigado Adriana A Thalita Feijó É a moça Do espetáculo Do show Eu gosto Bem mais Dessa Thalita Eu acho Que essa Que está Mais bem resolvida Quer dizer As duas São legais Mas essa É mais comercial Quando eu comecei A fotografar Onde eu morava Eu tinha os surfistas E E aí os caras Ah cara Por que você não faz Um surf Não sei o que Fotosurf Não sei o que Por que fotosurf Você tem que ter O momento certo Tem que pegar o cara Na onda legal Você tem que pegar Os patrocínios Que estão na camisa Do sujeito Que é quem paga ele Você tem que pegar A cara do sujeito Para se identificar Quem é aquele cara Que está lá E isso é Em qualquer espetáculo Que seja comercial Que tenha uso comercial Você tem que mostrar Quem está ali No palco Quem está cantando Quem está se apresentando E a foto da direita Ela mostra Essa menina Olha Para quem sabe Quem é ela Sim ok Essa aí É a fulana de tal A foto da esquerda Apesar de ser Mais conceitual Ela já não mostra Aquela pessoa Então A tua praia É fotografia De espetáculo É um belo caminho A ser percorrido E a foto Da direita Tem movimento As duas Tem muita ação Acontecendo E a foto da direita Tem mais movimento Tem uma baixa velocidade Acontecendo Aí tem um grão Tem uma cor Enfim É uma foto legal Para o espetáculo Bem interessante Raquel Ai Eu adoro Essas duas fotos Eu acho que Ela me chama Muito a atenção Como uma boa Fotógrafa De espetáculo Porque ela se Coloca Nessas fotos Ela consegue Criar Coisas Que só ela faz E não fica Nesse número Registro Que é um lugar Muito fácil Da gente cair No registro técnico Quando a gente Não tem muita possibilidade De ir lá E dialogar Com as pessoas E se inserir De outras maneiras Então eu adoro Essa espécie de fantasma Que tem No guitarrista Na frente da garota Esses tons Que ela usa Que são muito Retros E agora eu já acho Que faz mais sentido Preto e branco Que eu vi na foto Da esquerda Que eu cheguei a comentar Que faltava um pouco De branco Eu acho que Existe essa busca Por essa pegada Meio Anos 60 70 Talvez Na linguagem De tratamento E eu acho Muito interessante Essas duas Eu gosto muito Das duas fotos Não consigo te dizer Qual que eu acho A minha favorita Eu acho Realmente Boas fotos De espetáculo Não Não por serem Tecnicamente Exatas Mas justamente Por serem Diferentes Obrigado Talita Parabéns Lúcia Andrade Quadro Muito fechado Lúcia Falta informação A mesma situação Aqui Eu acho Que está faltando Uma objetividade Maior Na sua composição Para que A gente Tenha uma informação Maior Tem coisa Muito interessante Como a textura Do mastro Da corda De chão Enfim Do bar Como um todo Tem muita textura Interessante Mas eu acho Que aqui Você teve um pecado Que as duas Se a gente for reparar Você fotografou Da sua altura Você pode abaixar Um pouco Você pode deitar Você pode subir Você vai criar Perspectivas diferentes E você vai criar Situações muito diferentes Se você abaixa Na foto do mastro Você vai ter Toda essa perspectiva Desse mastro Acontecendo Com as cordas Da mesma forma Na foto do banco Se você abaixa Para fotografar Você vai trazer O banco Primeiríssimo plano E as árvores Compondo Com o banco Então eu acho Que está faltando A você Se mexer um pouquinho Abaixar Deitar Subir Um exercício De buscar Novos ângulos Para você conseguir Ter uma foto Mais potente Um resultado Mais legal O seu trabalho Como um todo Raquel Ah, sem dúvida A nova foto É muito mais interessante Que a foto da esquerda Eu acho que o clima Da esquerda É bom Mas não foi tão Bem explorado Assim E nessa nova foto Eu acho que ela Tem essa profundidade De campo Do foco Curta E texturas Eu acho ela Mais interessante Realmente Mas é isso Eu acho que fotografar É também Cansar Sabe Isso que o Humberto Falou De mudar o ângulo E abaixar E eu falei Que o Anônimo Precisava explorar Mais composição É legal A gente ver Sobre diferentes Pontos de vista Então circular Bastante Andar Levantar E abaixar Às vezes Sujo toda a minha calça Só de ajoelhar No chão Deitar no chão Nossa Eu volto toda suja Depois de sair Para fotografar Dependendo da situação Então eu acho que Esse é o caminho mesmo Obrigado Lúcia José 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 A foto está legal José 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 Está aí o primeiro plano O sujeito está aí Fumando O cigarrinho dele Tomando a cervejinha A vida está ganha Está tranquila Os dois camaradas Lá no final da foto Eu teria me afastado Um pouquinho só mais Assim Um pouco mais Mais para a direita Para matar a foto De uma forma mais interessante Onde eu tivesse Duas cenas acontecendo O sujeito Que está aqui No primeiro plano Fumando E os dois camaradas Que estão lá no fundo Conversando No momento que você Centraliza um pouco mais Dos dois A cena como um todo Você vai ter Duas cenas acontecendo No mesmo quadro A pessoa que está ali Fumando E os dois Que estão lá Papiando Você teria O que nós chamamos De olhar antagônico Ou seja Duas cenas distintas Acontecendo No mesmo quadro Tá E além disso Você nos daria Melhor o nome Desse lugar aí Que eu não Estou conseguindo Domenico Sei lá Estou conseguindo Perceber Qual é E aí O PB Tá legal Tá bacana O sujeito Tá te olhando Diferente daquela outra Onde Só tinha Os cachorrinhos O cara Tava dormindo Aqui o sujeito Tá te olhando Tranquilamente É isso aí Fotografia de rua É meter a cara É não ter medo É se mostrar E é correr atrás Aí depois do prejuízo Se o camarada Não gostar Do que você fez Raquel Contigo Josivan Eu queria te Eu queria te pedir Pra tentar Sair do PB Eu acho que você Tá com o vício No preto e branco E Eu acho que O preto e branco Às vezes Ele Ele é ótimo É maravilhoso Né Mas Ele faz com que A gente perca Algumas possibilidades Interessantes de composição Tendo a cor Como elementos também E assim Em ambiente de bar Da direita Eu sei que tem Vários elementos Com cores Peculiares Né A cerveja Amarelona Essa mesa dele Não sei se é azul Ou vermelha E eu acho que isso podia ser Explorado também Por você Então eu queria te Pedir Porque E eu vou tomar Essa liberdade Pra pedir Porque o Josivan Tá no meu curso De retrato Então eu queria ver Fotografias em cor Josivan No futuro próximo Ficou o desafio Josivan Boa sorte Obrigado Querida E aí Chegamos A última Silvia Eu teria Centralizado Mais Silvia Porque A parte Debaixo Dela A parte Debaixo De tua foto Me incomoda Um pouquinho Porque Tá meio Mal resolvido Ou na verdade Eu só ia Trabalhar Com Essa Parte Do lado Esquerdo Da tua fotografia Já que Outro lado Eu tenho Extintor Eu tenho Porta Eu tenho Alguns Elementos No lado De cá Me parece que Eu tenho Uma estrutura Com roda É algo Que tem Um vaso Em cima Eu ficaria Apenas Com Essa Imagem Do lado Esquerdo Da sua Fotografia Eu ficaria Mais feliz Com ela Não teria Ela Em duplo Não Sistema de duplo Raquel Concordo Totalmente Por um instante Eu achei Que a imagem Do lado Esquerdo Era um Fantasma Tipo Um reflexo Do lado Direito Mas não É outra Pessoa É outra Pessoa E eu acho Que sim Faz muito Mais sentido Essa foto Fantasmagórica Da esquerda Ela é muito Mais peculiar Interessante Do que a Imagem Que está acontecendo Na direita Me faça Um favor Raquel Por favor Dá um corte Para mim Onde tem Um vaso Sumir com Esse fundo Branco Com essa Essa calçada Branca E ficar Só na parte Da esquerda Não Pode até Trazer A plantinha Não me incomoda A planta Acho que Está até Compondo Mas Essa era a ideia Você tem Duas imagens Muito distintas Isso aí Você tem Imagens Muito distintas E Eu ficaria com Essa aí Que ela está Mais limpa E mais clara É isso Obrigado Silvia Valeu Gente É isso Chegamos ao fim De mais Uma foto Crítica Lembrando Para Querendo Acompanhe O F158.a Chama O site O F158.br Brasil F158.pt Portugal Raquel Pericano Com dois E Humberto Lemos Para O nosso Instagram O F158.br